Salve galera, dia 3 de Cape Epic 2023, hoje teve servo na contramão, teve paisagens sensacionais, então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e bora pro resumo. Mais um dia raiou na África do Sul e temos hoje o desafio com 116 km de distância, com 1850 de ganho de elevação, um pouco mais rolado, com classificação de dificuldade de 3,5 em uma escala de 1 a 5. Aí temos a fera, Nino Schurter, que não venceu ainda, mas já ostenta a camisa de líder junto com seu parceiro Ander Frischneck. Aí o momento da largada, já terceiro dia, começa a pesar as pernas e tem dupla que precisa se recuperar, como a dupla da Specialized com o Blevins e o Beers. E foram eles pra mais uma etapa, etapa 2, com mais uma vez o dia muito seco e paisagens incríveis, como sempre. Recomendo pra todos que assistam a transmissão ao vivo, porque é realmente sensacional, os helicópteros, toda a parte de câmeras distribuídas no solo. Teve essa parte aí dessa ponte, que também teve no prólogo em um outro trecho, que também é sensacional. Os atletas passando no meio do lago, a galera ali com o caiaque do lado. Então a estrutura do Cape Epic em si é fantástica. Não é à toa que é uma prova que os grandes nomes do mountain bike gostam de participar. E não tá sendo diferente esse ano. Esse aí é o trenzinho da agonia no feminino e no masculino. Foi administrando ali a dupla da Scott, seguida pela dupla da Orbea e também a Specialized e a Willier. Então as quatro duplas. Agora, por exemplo, é um momento inusitado que aconteceu, onde o servo ali atravessou a contramão, quase bate de frente com o Nino Schutter. Aí o replay pra vocês. Ele fica olhando ali, o bicho passa e se bate de frente era até perigoso, né? Por conta do chifre e tal. Coisas da África. Na sequência, manteve ali as quatro duplas até o momento que a dupla da Willier começou a ter dificuldades. Eles, aparentemente, perderam pressão nos pneus e tiveram que parar pra trocar as rodas. Então eles perderam o pelotão principal, que ficou ali com a dupla da Scott, Specialized e também a dupla da Orbea. Na sequência, a dupla da Scott deu um ataque um pouco mais forte, ali mais ou menos no quilômetro 80. E a dupla da Orbea não conseguiu acompanhar, que é esse momento aí. A dupla da Orbea sobrou, então foi furinho no pulmão ali pra eles. Não conseguiram ficar conectados com a Specialized e com a Scott. E aí, já ali no terço final da prova, ficou mais ou menos definido aí que seria a briga entre as duas duplas. E já no finalzinho ali, faltando poucos quilômetros, esse momento aí, o Blevins avisou o parceiro dele que ele ia atacar no asfalto. E o Blevins deu um ataque. O Andrew Frischneck tentou neutralizar, foi atrás do Blevins. E o Nino e o Beers ficaram paradões lá atrás, deixaram os dois brigarem lá na frente. Só que o Beers atacou o Nino. E o Nino não respondeu ao ataque. Por quê? Provavelmente o Nino pensou, não, a gente é líder, estamos há oito minutos na frente, não tem por que eu gastar essa energia. E o Nino ficou. O Nino não foi atrás. Com isso, o Beers alcançou o Andrew e o Blevins. E o Andrew, ele foi obrigado a esperar o Nino Schurter, porque já estava entrando no parque onde finalizava a prova. Então, o Andrew esperou o Nino, teve que esperar. Como é uma prova em dupla, eles têm que cruzar a linha de chegada juntos. E aí a vitória ficou com a dupla da Specialized. Aí, o Blevins e o Martin Beers. Em segundo, Nino Schurter e Andrew Frischneck. E na terceira colocação, a dupla da Orbea com o George Egger e o Lucas Baum. Detalhe aí que os caras chegam literalmente destruídos, só querendo mesmo tomar um banho e dormir. O processo de recuperação realmente é fundamental, porque amanhã tem mais uma paulada. Então, aí o pódio pra vocês. Duas etapas, mais o prólogo. E a dupla Nino Schurter e Andrew Frischneck continuam sem vencer. Nos três dias, eles ficaram em segundo, mas essa regularidade faz com que eles liderem a competição aí com 3 minutos e 15 segundos de vantagem pra dupla da Orbea. Portanto, liderança inalterada e continua a camisa amarela com a dupla da Scott. No feminino, hoje as três duplas principais chegaram praticamente juntas e não teve diferença de tempo praticamente. Continuam líderes aí a Candice Liu e a Amy Wakefield. Elas, sul-africanas, conhecem como ninguém a região e continuam aí na liderança. Bart e Abraão Azevedo ganharam novamente e ampliaram a diferença pro segundo colocado, que no caso são os italianos, agora ampliaram pra mais de 30 minutos de vantagem. Lista das demais categorias pra vocês. Por enquanto, mais nenhum brasileiro figurando aí entre os ponteiros. E amanhã, estágio 3 é Pedreira. São 100km com 2,3 de ganho de elevação. 4,5 na escala dificuldade de 1 a 5. Então, vai ter sofrimento. As pernas já estão ardendo. E vamos ver o que acontece no dia de amanhã. Beleza, galera? Então, se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Compartilha com seus amigos do Mountain Bike aí. E bora torcer que amanhã tem mais Cape Epic pra vocês. Abração pra todos e... Fui! Fui! Tais, tais! Tais! Tais 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 Se inscreva no canal.